Música Queridos amigos, no próximo dia 30 de março, sábado, realiza-se a 3ª edição da meia-maratona Águas de Parque. Inscrevam-se, venham participar. É um percurso lindíssimo, vai ser ao pôr do sol. Eu já participei na 1ª edição e tenho as melhores recordações. E queria-vos apelar à vossa inscrição, à vossa participação. Juntem-se a nós. Muito obrigada. Até ao dia 30.